E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui hoje para mostrar mais uma Kassara Game que eu fiz no Japão e hoje quando eu mostrei para vocês lá o Pocket Station aí eu comprei também um console e alguns joguinhos também na loja lá vou mostrar para vocês aqui um console que não tinha na coleção ainda, galera então eu vou mostrar para vocês aqui o que eu peguei quem já viu lá a página do Facebook então eu postei a foto lá quem não curtiu a página do Facebook vai lá no Facebook está na descrição do vídeo dá uma olhada aí posso gostar de foto lá no Facebook dá uma olhada também lá, galera então vem o cabinho aqui já para esse cabinho aqui vocês já sabem o que é, né, galera esse aqui vem a fonte fonte externa controlinho DualShock 2 e o consolão aqui, ó consolão, consolinho esse aqui é o Playstation 2 Slim menorzinho esse daqui nunca, não tem na minha coleção ainda eu peguei que estava porque eu estava em bom estado, galera estava muito bom e o preço dele eu paguei 4.500 ienes dá mais ou menos 45 dólares mais ou menos e é para aumentar a coleção de Playstation na verdade eu tenho, né outros Playstation Playstation 2 aqui fat mas eu queria ter um desse daqui para acrescentar na coleção aí depois eu vou ver se eu compro o pezinho aqui para ele deixar ele de pé aqui na outra loja lá tinha um pezinho estava é um dólar o pezinho vou começar a pegar esse aí também então, pessoal Playstation aqui novinho para jogatinas aí agora fica até fácil porque não ocupa muito espaço vai até melhor aí eu também consegui arranjar uns joguinhos que é muito barato, galera só que são joguinhos avulsos do GameCube e do e do e do PSP vou mostrar para vocês aqui tem esse aqui, ó Leste Leste Ranker ele estava 10 centavos de dólar está escrito aqui que está Kizuari que talvez tenha algum risco é, com certeza como fica fora do fica fora do pacotinho assim com certeza fica cheio de risco olha, aqui a parte de trás aqui é o plástico cheio de risco é outro jogo aqui do GameCube PN03 não sei que jogo que é esse aqui, galera também paguei, ó 10 centavos de dólar também muito barato olha lá, né aqui, ó esse é o World Soccer 2002 eu paguei também 10 centavinhos de dólar jogo do Fidingo Nimo também aqui eu paguei 10 centavinhos pedi avulso e esse aqui eu paguei um do Sega Saturno também paguei 10 centavos de dólar também um virtual cassino Sega Saturno como tem coisa do Sega Saturno barato eu quero pegar mesmo e esse outro aqui eu me dei mal também porque o Heavy Racer aqui tava 10 centavos mas eu não percebi que, ó tá quebrado aqui, ó no meio aqui, ó não percebi na hora depois se for no do dia talvez ele devolve isso aqui demora uma semana mais ou menos então acabou indo por água abaixo isso aqui também é, mas tem 10 centavinhos de dólar 10 ienes muito barato deve ter mais lá depois eu vou ficar pegando outro beleza, galera bom, vou ficando por aqui então espero que tenham gostado do vídeo já gostaram já deixei que gostei não se esqueça de inscrever no canal não se esqueça também de curtir a página do Facebook e estamos aí pra próxima caçada até a próxima, galera fui e aí Tchau, tchau